Então, eu estou aqui no meio da Caatinga, entrei ali na estrada, uns 300 metros aqui para o meio da Caatinga e choveu aqui, olha, está tudo verde, Caatinga, tudo verde, tudo verde. Primeira vez que eu venho aqui no estado do Piauí, em época de chuva, está tudo verde. Aí eu quero ver quais os animais que eu vejo aqui no meio da Caatinga, os bichos, insetos, alguma coisa, e já encontrei um aqui. Eu conheço esse animal como um gongo. Olha essa formiga gigante que eu encontrei. Rapaz, essa formiga, além de morder, ela tem uma picada dolorosa, viu? Além de morder, ela ferrou também. Essa bicha aí nem tem como pegar na mão. Aí dói, hein? Essa formiga tem uma picada dolorosa. Aí eu vou fazer uma pinça aqui para me mostrar o ferrão dessa formiga. Consegui pegar ela com a pinça aqui, olha. Olha só, ela está tentando ferroar. Além das presas, olha ela tentando ferroar. Olha só, ela está tentando ferroar. Vou soltar ela aqui. Vou soltar ela. Simbora.